Sr. Deputado José Soeira do Bloco de Esquerda, fecha-se a ouvir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na proposta de lei que negociámos garantimos várias medidas muito importantes para os pensionistas e para a sustentabilidade da Segurança Social. Medidas nos antípodas do discurso irresponsável de ódio, de mentiras e de retaliação intergeracional que o PSD aqui fez. Que medidas são essas? Aumento anual das pensões que resulta da lei que descongelámos em 2015. Aumento extraordinário para garantir um mínimo de 10 euros de aumento já em janeiro. Correção do valor das pensões mínimas. Manutenção do acesso ao complemento solidário para idosos dos pensionistas lesados de Mota Soares. Acesso à reforma por desgaste rápido dos trabalhadores das pedreiras, que incluirá não apenas os trabalhadores da extração, mas também os trabalhadores da transformação da pedra e das lavarias. E finalmente, regras mais favoráveis para as reformas antecipadas de quem começou a descontar antes dos 20 anos e tem aos 60 de idade, 40 de descontos. O que queremos na especialidade? Primeiro, garantir que o fim do fator de sustentabilidade para este grupo de pensionistas se aplica não apenas à Segurança Social, mas também à Caixa Geral de Aposentações. Segundo, garantir que quem começou a trabalhar quando era criança e hoje não teria qualquer penalização pelas regras que aprovámos, mas teve o infortúnio de se reformar com as regras do PSD e do CDS, tem, pode beneficiar de um complemento de reforma capaz de ser uma compensação pelos cortes que teve e pelo seu trabalho infantil. E em terceiro lugar, acabar com o fator de sustentabilidade para as restantes pensões antecipadas e regimes especiais. É possível, é justo e apelamos a que seja aprovado. Aplausos.